Bom dia a todos, como estão? Estão como eu, estão muito bem. Bem-vindos à segunda jornada do LACNOR, quarto dia do evento LACNIC. A agenda de hoje tem um dia completo destinado ao LACNOR. Temos algumas apresentações técnicas, os assuntos são variados, como IPV6, XLAN, BGP. Vamos ter para todos, todas as preferências. Temos expositores que foram selecionados, ou muitos deles foram selecionados pelo comitê do programa, dirigido pelo venerável Corkevija, que está aqui no público. Vamos ter uma apresentação de um keynote de Domandri sobre falhas no BGP. Sempre gostamos de ouvir falar quando alguém tem um problema desse tipo. Sejam bem-vindos, espero que tenham aproveitado o evento de ontem e que aproveitem também a jornada de hoje. Vou pedir ao primeiro expositor, Fernando Castro, que venha. Ele é do Edge 1, ele vai falar sobre a Edge 1 AS 112, contribuindo para uma internet mais resiliente e mais eficiente. Ele é diretor do Cloud Platforms para a Edge 1, tem uma longa carreira em nuvem e data center. Sem mais, Fernando, aqui, o microfone é seu. Aplausos. Bom dia. Bom dia. Isso é tudo que eu posso dizer em português. Bom dia a todos. Muito obrigado por sobreviver à festa de ontem à noite. Vamos falar de um projeto que provavelmente a maioria de vocês conhece, que é o projeto AS-112. Acho que todos os operadores de rede em geral deveríamos levar em conta, em algum momento, o AS-112. Uma das infraestruturas mais críticas que temos na internet são os nossos sistemas de DNS em geral e tudo o que está relacionado com o DNS. Como dissemos em algumas palestras durante estes dias, se não cuidamos, protegemos, implementamos as diferentes normas, executamos as implementações de segurança para o DNS, esse tipo de estrutura pode sofrer as consequências e correr riscos de segurança. Como dissemos, algumas das pessoas que trabalhamos em sistemas, como o DevOps e o SASAC em geral, vemos que a maioria dos problemas tem a ver com o DNS. Quando falha alguma coisa no DNS, vamos lá, fazemos uma revisão. E aquele que faz a revisão do DNS percebe quando já é tarde. Parte desta palestra tem a ver com a revisão desse sistema. Um passeio pelo AS-112. O que é? Para aqueles que não são técnicos, vamos fazer uma analogia. façam de conta que é um sistema encarregado de, por exemplo, vocês têm uma central telefônica, quando acham ligações falsas ou falhadas ou com problemas ou para números que não existem, vocês têm que pegar todo esse lixo e redirigi-lo a um lugar qualquer para descartá-lo. No DNS isso é muito importante, especialmente quando para a internet pública passam coisas que só deveriam estar nas redes privadas. Por exemplo, os registros PTR costumam se filtrar para as redes privadas, das redes públicas para as privadas. Isso é muito importante. Temos uma série de registros de IPs privados, que por problemas de configuração ou porque as empresas ou pessoas resolveram usar DNS autoritativos públicos e começam a se filtrar todos esses tipos de registros ou solicitações ou petições de DNS. O que o AS-112 faz, ou os nós do AS-112? Eles capturam de alguma maneira todo esse tipo de petições ou pedidos negativos ou problemáticos e acaba com elas, descarta. Com isso, se consegue deter algum tráfego que não é favorável, impede que esse tráfego circule pela internet e não sature os servidores DNS autoritativos de diferentes empresas ou os nossos próprios servidores autoritativos, inclusive os servidores raiz de DNS, ou seja, coisas bem importantes, como podem ver. Vocês podem ver aqui nestes gráficos, temos tipos de registros de DNS por minuto. Um dos nossos nós do AS-112 está capturando na rede registros tipo A, tipo PTR, que são os que aparecem aqui. Temos mais de 60 mil pedidos ou petições por minuto. Eu acho que isso pode dar uma ideia sobre como este tráfego pode afetar as diferentes redes. Temos um gráfico interessante, a mesma coisa com diferentes localizações que temos, milhares de petições por minuto para os diferentes nós do AS-112. Isto é tráfego que não serve para nada, não tem nenhuma hostilidade, nós não precisamos dele na nossa rede, precisamos descartá-lo completamente. De todas as redes dos operadores. Então, por que é importante, por que o AS-112 é importante? O mais importante é reduzir o tráfego desnecessário. Estamos falando, por exemplo, de que em Bogotá, onde temos um nó, temos 60 teras de tráfego mensal no DNS. Isso vai para o AS-112, isso é muito tráfego. Temos essa quantidade de tráfego em Bogotá porque estamos conectados diretamente ao NAC da Colômbia e isso faz com que tenhamos um fluxo bem grande de tráfego. O que também é muito importante é proteger o núcleo da internet. Isso é uma questão de cooperação que vamos procurar entre as diferentes redes. Implementar esses nós é importante para provedores como nós. nós movimentamos um tráfego bastante alto, então para que possam operar na nossa rede publicamente, temos que cooperar com diferentes companhias com o tráfego em geral. A saúde da internet, para dar saúde à internet em geral. Quando você vai ler ou vê a documentação do AS-112, que é muito interessante, é uma recomendação geral que diz que a maioria dos provedores da internet ou operadores de rede deveriam ter um nó como este ou configurado na sua rede. Não é muito comum que isso aconteça. Os operadores de AS-112 são poucos no mundo e é um projeto que já existe há bastante tempo. Agora que falamos sobre IPv6, poderíamos pensar que é uma tecnologia que já está implementada há muitos anos, então, bom, suporta IPv6 antes de que vocês perguntem. também suporta IPv6, mas cada vez mais vemos que o tráfego vai aumentando em IPv6 sobre estes nós. Ou seja, as implementações de DNS autoritativos em certas redes, por ocasiões, não cumprem as boas práticas no momento em que são implementadas. Então, o tráfego, ou seja, este tipo de tecnologia é necessário para a infraestrutura atual e o controle do tráfego. Sobre a nossa implementação, mais do que fazer publicidade para a nossa rede, é importante saber que quando começamos a crescer em uma rede, de, por exemplo, que tem mais de 26 ou 27 localizações com uma quantidade importante de tráfego e determinadas condições, quando começamos a operar esse tráfego, vemos a necessidade de implementar infraestruturas que permitam entender e capturar o tráfego DNS sobre esse aspecto específico, porque vemos tráfego demais em redes privadas. Algo importante sobre o S112 é que um tipo de DNS N-Cast, que por ser assim, ele atrai, entre aspas, todas as petições. Então, fizemos uma implementação neste momento em sete pontos, sete localizações. Em Bogotá, digamos que seria a principal, mas temos outras localizações também, estamos em São Paulo, que não ficam atrás de Bogotá. Em Istambul, no México, temos várias localizações, temos conexões em diferentes pontos. Esse link é um link de envio. Aqui, se vocês clicarem aí, vão ver o tempo real do monitoramento dos nossos NOS AS-112. Isso é importante para a comunidade de NOS do AS-112, ter esse monitoramento ao vivo e compartilhá-lo com a comunidade. Começamos a compartilhar esses dados com a comunidade, pois podem servir para outros operadores ou empresas que queiram analisar o tráfego do DNS. Isto é valioso para aqueles que gostam do DNS em geral. Aqueles que estiverem interessados na parte técnica, a implementação a este tipo de NOS é bem simples, não precisa de uma infraestrutura muito complexa para armá-los. simplesmente tendo um endereço público, IPv4, IPv6, uma máquina virtual, dois cores, 10 gigas de RAM e um pouco de espaço, 10 gigas de espaço de disco também. Tudo isso é suficiente para a sua implementação. Nós estamos usando o BIRD como plataforma de BGP para fazer o anúncio BGP na nossa rede e o sistema operacional Linux, que pode ser executado em qualquer sistema operacional como tipo Unix. É de implementação bem simples e para aqueles que estejam interessados, na parte técnica, vocês vão encontrar informação no nosso website, como implementar um nó AS-112 em dois passos. vocês podem executá-lo em cinco minutos. A questão muito importante do monitoramento tem a ver com a nossa pilha de OSTAC de monitoramento. Vocês podem ver aqui neste link que usamos toda a pilha de Grafana. 100% de código aberto, realmente importante. Portanto, estes dados vão estar disponíveis para quem quiser acessá-los. Este é um gráfico do consumo. Não dá para ler muito bem, mas temos aqui uns 45 gigas em vários dias ou semanas em um desses nós. Isso está mostrando por completo qual é o problema que estamos tentando resolver na implementação de AES-112 sobre as redes. Parte do que nós queremos fazer com isso, e aqui estamos fazendo um chamado, a ação, a toda a comunidade de LACNIC, aos operadores, é que outro tipo de infraestrutura nós podemos implementar nas redes que já temos para contribuir com a saúde da internet. Basicamente, este projeto está focado na implementação de tecnologia ou de plataformas como a AES-112, NOS, sobre Ripple, Atlas, ou diferentes probes que permitam diagnosticar e monitorar de forma coletiva a rede. Isso é extremamente importante. Temos que considerar ameaças que temos agora sobre segurança, por exemplo, e é importante que a comunidade esteja coordenada para compartilhar informações. Por uma parte, AES-112 pode ajudar a diagnosticar ataques de negação de serviços aos sistemas DNS, o que pode acontecer perfeitamente. Também poderíamos implementar escândalos de segurança entre todos nós, diferentes Rony Pots para entender o que está acontecendo na rede, por exemplo, o que estávamos conversando na reunião do CESIR. É importante estarmos coordenados como região para abordar este tipo de coisas que são necessárias para garantir a saúde da internet. Então, seria positivo saber que outras coisas nós podemos implementar. Fazendo um pouco de publicidade, nós, de G1, poderíamos fornecer alguma infraestrutura para as diferentes entidades ou comunidades que queiram implementar estes NOS nas redes. Então, estamos abertos a falar sobre este tema. Foi uma apresentação curta porque eu não queria falar sobre detalhes técnicos, mas se vocês têm perguntas, agora abrimos o espaço para perguntas. Olá! Temos perguntas? Sim! Pode falar, por favor. Diga o nome e a entidade. Tomás Lynch, AS20403. Eu não sei nada de DNS. E a minha pergunta é, se não for muito larga, muito extensa a explicação técnica, como este sistema atrai esses requerimentos inválidos ou falsos? Bom, como eu disse agora há pouco, como se trata de um DNS-MICAS, as especificações técnicas de AS112 têm todas as definições das redes privadas que são anunciadas às redes. Estão sendo anunciadas a todas essas redes privadas e isso vai atrair todas as emissões e todos os diferentes tipos de IPs privadas e absorve. E é importante também a questão da segurança. Temos que considerar a responsabilidade dos operadores de AS112 que não exista nada estranho com esse tráfego de seguir ao pé da letra as especificações da implementação desses NOS-112. Então, serviria dentro da sua própria rede. Exato. É possível colocá-lo de forma privada, mas o ideal seria que esteja de forma pública para contribuir com todo o ecossistema. Obrigada. Bom, eu tenho uma pergunta também. Sou Carlos do Lagnic. Não está funcionando. Acho que foi culpa do Ariel. O Ariel tem um campo de interferência. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Eu acho que eu mais ou menos sei a resposta, mas seria bom o que você comentasse para que todo o público entenda. Eu entendo que este nome, AS112, sugere que você utilize o sistema autônomo 112. E quais são os prefixos que você anuncia? Eu anuncio todos os prefixos de redes privadas definidas no padrão de RCF privadas, IPv4 e IPv6, ambos os dois. Ótimo. E agora, mais uma outra questão. Você mencionou um playbook de Ansible para implementar isso. E eu queria saber se esse playbook pode estar disponível no GitHub ou em algum site semelhante para que outras pessoas possam utilizar também. Às vezes, é difícil que todo mundo possa utilizar, mas serve de base. Pois é, estamos trabalhando nisso. O playbook estará disponível no GitHub de G1, estamos trabalhando em alguns detalhes justamente para que qualquer pessoa possa utilizar. Você simplesmente tem que implementar uma chave SSH pública em um servidor Linux, provavelmente com base em Debian ou Ubuntu ou algo semelhante com diferentes parâmetros para IPs públicas e você consegue implementar. Porque é padrão. A configuração dos serviços de DNS, nós utilizamos Bind e são bastante padrões, na verdade, porque você simplesmente tem que anunciar as redes privadas. e a configuração de DNS da conexão de BGP é bastante simples também. Você tem que anunciar o AS112, indicar qual é o seu AS para fazer o peer e pronto. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos perguntas online? uma salva de palmas para o Fernando. Muito obrigado.